Oi meus amores, tudo bom gente? Com vocês? E aí, como que vocês estão? Me conta, gente, chegou essa época maravilhosa, né? Que eu amo, é a época de Natal e Ano Novo, que a gente faz várias receitinhas gostosas. Então hoje eu preparei pra vocês, com muito carinho aqui junto com a minha mãe, uma receitinha de pavê ou torta, né? Tem gente que chama assim, de abacaxi com ameixa, tá bom? Espero que vocês gostem, vamos começar. Gente, essa torta aqui, ela é democrática, tá? Se você não gosta de um ingrediente ou de outro, você pode substituir. Não pode tirar, mas pode substituir, tá bom? Por exemplo, Bruna não gosta de abacaxi, coloca o pêssego, coloca o morango, tá bom? Bruna não gosta desse coco aqui, desidratado, seco não, porque ele é muito sem gosto, né? Ele não é docinho igual o outro. Pode colocar o coco úmido e adoçado. Não gosto de ameixa, não precisa de colocar, tá bom? Quero substituir o biscoito de manzena pelo biscoito de champanhe. Fica maravilhoso, gente, perfeito. Eu só tô usando esse aqui porque eu não tenho outro aqui hoje, mas eu também já fiz com biscoito de champanhe, desse mesmo jeitinho aqui. E vai ficar perfeito aí na sua ceia, tá bom? Então é super fácil, não tem erro, não é aquela torta difícil, não fica mole aí na sua mesa, então você pode deixar exposto que a torta vai se manter firme até o final da noite, tá bom? Então todos os motivos do mundo você tem pra fazer a nossa receitinha aqui de Natal. Pro nosso creme branco, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 300ml de leite integral frio. A gente vai dissolver no leite uma colher de sobremesa bem cheia de manzena, olha só. E ali tem uma gema, só a gema sem a clara. Então a gente dissolve a manzena no leite, vira lá na panela, depois coloca a gema, mexe. Aí a gente liga o fogo, tá bom? Fogo médio pra baixo não pode ser fogo alto, gente. Doce é sempre fogo médio pra baixo, tem que ter paciência. Escolhe uma panela de preferência antiaderente de fundo mais grosso, tá bom? Depois que ferveu o leite ali, que já tá misturado com a manzena e a gema, a gente entra com o leite condensado, continua misturando e depois finaliza com o creme de leite. Gente, tem pessoas que gostam de peneirar a gema, né, que tira essa película dela que fala que fica com cheiro de ovo. Eu não acho não, porque a nossa receitinha aqui só vai uma gema. Quando você tá fazendo um bolo, né, que ele vai lá 8, 10 gemas, aí talvez seja interessante você fazer esse processo. Aqui eu não acho necessário não, é bobeira, tá? Só dificulta um pouco e a pessoa às vezes desiste de fazer, quem tem menos experiência na cozinha. A única dica que eu dou pra você é misturar a gema no leite frio, porque se você mistura no leite quente, aí ela cozinha na hora e vira aqueles pedacinhos de ovo no meio do seu creme, tá bom? Gente, olha como que é importante você manter o fogo mais baixo e ir mexendo sempre, tá vendo? Os ingredientes, eles se agregam e o seu creme continua bem branquinho, bem lisinho, não queima no fundo, tá? Mexe com uma colher emborrachada ou com uma colher de pau pra evitar que queime também o seu creme, tá bom? Gente, enquanto minha mãe vai mexendo ali, vou falar pra vocês, olha só, nós estamos utilizando o abacaxi em calda, abacaxi em conserva, que a gente encontra nessa época facilmente, gente. Eu comprei por R$ 9,90, ou seja, não é caro, mesmo preço quase de um abacaxi comum, né, e eu gosto de utilizar ele porque ele já vem com a conserva, com a caldinha. Então a gente molha o biscoito ali e a torta fica com mais gosto de abacaxi, mas se você quiser usar o abacaxi fresco, pode usar, não tem problema. Ah, Bruna, é mais barato, ok. Aí você compra o abacaxi bem maduro, tá bom? Pica pequenininho assim, igual eu piquei. Aqui ele vem inteiro, em rodelas, tá? Sem o miolo. Minha mãe que já picou pra adiantar em cubinhos, tá bom? Aí você escolhe o abacaxi bem maduro e se quiser molhar, pode molhar o biscoito no leite, porque você não vai ter essa caldinha aqui de abacaxi. Gente, vamos ter o sorteio aqui pros nossos inscritos de Natal, vamos sortear 4 itens, tá bom? Junto com a Estrela 10, quem tá presenteando vocês. Então toda sexta-feira, não deixa de assistir, nós vamos ter o sorteio aqui do canal de algum item e alguém que é inscrito aqui no canal vai ganhar. Bruna, como que eu faço pra poder participar do sorteio de Natal e ganhar um presente lá da Estrela 10? Tem que comentar, gente. Comenta o seu nome e a sua cidade nesse vídeo aqui e nos outros vídeos durante a semana também. Quanto mais você comentar, mais chance você tem de ganhar, tá bom? E aí você tem que tá seguindo. No dia do sorteio, eu vou olhar se o ganhador tá seguindo a Estrela 10. Tem que seguir a Estrela 10 no Instagram e tem que seguir a Estrela 10 aqui no YouTube também, tá bom? Os links dos perfis da Estrela 10 vão estar aqui na descrição do vídeo. Aí vocês clicam pra poder seguir. Dona Maria Conceição e Dona Lu foi quem ganhou no mês passado, que a gente fez o sorteio do curso de saladas. Elas ficaram muito felizes. Então agora chegou a sua vez de ganhar. Então não deixe de participar. Participe. Comenta aqui embaixo o seu nome e a sua cidade, tá bom? Então ferveu, gente. Ficou esse creme assim encorpado. Chegou a hora da gente misturar o creme de leite, tá bom? E aí pode desligar. Gente, tem que ficar assim, bem consistente. Ferver antes de você colocar o creme de leite, viu? E aí sempre no fogo bem baixinho, porque nessa hora aqui queima com facilidade. Aí você acaba o quê? Ah, Bruna, dá gosto no creme? Até que não dá muito não, se você não deixar queimar muito, né? Mas aí você perde, porque aquela parte que queimou não tem como você usar. Então não deixa queimar pra você utilizar o seu creme todo, tá bom? E a panela antiaderente aí não gruda nada. Aí é melhor ainda. Gente, prontinho. O creme pronto. Olha que maravilhoso, gente. Tá um cheirinho tão agradável aqui. Pode fazer que vocês não vão se arrepender, tá bom? Escolhi uma vasilha pequenininha, porque eu quero que minha torta fica cheia até em cima. Se você escolhe uma vasilha muito grande, isso é uma super dica, tá? Escolhe uma vasilha grande, aí não vai encher a vasilha e você coloca aquela torta pela metade em cima da mesa. Sua foto de Natal fica feia. Então escolhe uma vasilha pequenininha, porque aí vai encher até em cima e vai ficar maravilhoso as suas fotos aí, gente. Escuta o que eu tô falando. Não precisa de ser vasilha chique. Olha só, a minha vasilha, ela é simples, oval, de vidro, baratinha. Mas o fato de eu encher ela até em cima vai fazer toda a diferença. Vou intercalar agora as camadas de creme, biscoito, vou colocar um pouquinho só de abacaxi no recheio e vou deixar mais pra me colocar por cima. O restante do abacaxi, a ameixa seca e o coco seco. Gente, olha que linda que já tá ficando a nossa torta. Eu vou deixar as medidas da vasilha aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? Eu sei que vocês gostam de saber e aí eu vou tá deixando pra vocês aqui. Eu gosto de fazer a camadinha bem fininha, gente, de biscoito com creme, porque aí eu acho que já fica firme e não fica tão enjoativo. Aí você que sabe, se você gosta da camada mais grossa, você pode fazer. Eu gosto com bastante biscoito. Balança aí, mãe, pessoal, vem. Como que já fica firme na hora, tá vendo? Porém, está firme, mas não está gelada. É importante você deixar a sua torta na geladeira. Quanto mais geladinha essa torta, mais gostosa. Vamos virar o abacaxi aqui por cima agora e finalizar com a ameixa e com o coco seco. Gente, olha que linda a nossa sobremesa. Olha só. Eu não comprei o pote de ameixa, o pote de coco, porque é caro, né? E a gente usa só um pouquinho. Então, compra a granel no quilo, só um pouquinho, o tanto que você vai utilizar. Acho que o mínimo é 50 gramas pra poder comprar. Nessas casas que vêm de frutas secas, vêm de tempero, você encontra, tá bom? E aí você faz todas as suas sobremesas de Natal. Quem fizer, a gente não esquece. Quero muito que vocês tirem foto. E mandem pra mim lá no Instagram. Quem fizer as nossas receitinhas aí na ceia de Natal e Ano Novo de vocês. Nós vamos ficar muito honradas e muito felizes, tá bom? Então, espero ansiosa as fotos de vocês. Prontinho, ficou simplesmente maravilhosa a nossa torta. Simples, rápida, prática, gostosa e baratinha, do jeito que tem que ser, né? Espero que seja muito especial o Natal e o Ano Novo aí na sua casa. Não deixe de participar, gente, do nosso sorteio. Comenta aqui agora, não esquece o seu nome e a sua cidade. Pra você ganhar um presente lá da Loja Estrela 10, que eu vou sortear aqui no canal, tá bom? Um super beijo no seu coração, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Se você puder me ajudar, você vai clicar em compartilhar e vai enviar esse vídeo pra todas as pessoas que você conhece, tá bom? Assim, o nosso vídeo de Natal, nossa receitinha, ela chega a milhares de pessoas e a gente vai conquistando nosso espaço no mundo. Um super beijo pra você e até a nossa receitinha de amanhã. Um super beijo pra você e até a nossa receitinha.